Eu não sou cidadão, não, você sim, você pode, eu não posso. Boa noite, doutor. Boa noite a todos, estou aqui com alguns vereadores de Santa Bárbara do Oeste, no doutor Afonso Ramos. Onde que eu vou falar aqui com o vereador Corá, o Nilson Araújo, mas alguns vereadores também. O que que está acontecendo aqui, vereador? Fala conosco. O que está acontecendo aqui é o seguinte, isso aqui no agio hoje está acontecendo, isso? O descaso na saúde de Santa Bárbara do Oeste. A informação que a gente tem aqui, só tem três médicos atendendo. E no plano, e na lista de mês, tem médico ganhando e não está trabalhando. Certo. Tem gente aqui relatando que está aguardando desde as nove da manhã, já são sete horas da noite, o Nilson Araújo deve vir com a gente aqui, e a gente vem fazer o nosso trabalho. Porque assim, a gente vem aqui, o paciente já é tratado como bandido, se for uma polícia, se o vereador vir aqui, perigoso, para mandar algemar a gente. Como eu vi funcionário aqui da Prefeitura, funcionário que recebe gratificação, ameaçando o paciente, ameaçando o vereador, dizendo que se gravasse, fazer alguma coisa, vai entrar na justiça. As imagens, fala por si só, mostra isso aqui. Olha, eu só não posso entrar aí, até por questões de ética, mas eu, como repórter, eu posso mostrar aqui de fora. Aliás, o senhor já entrou no Ministério Público em relação a isso também? Vocês vão fazer isso daí? Nós vamos propor a abertura de uma comissão para investigar a saúde de Santa Bárbara, só que é importante dizer aqui, usar o canal da Rádio Brasil, que para abrir uma investigação na saúde, precisa de sete assinaturas. Apenas quatro vereadores assinaram até agora. Eu, o vereador Corá, o vereador Nilson Araújo, Isaac Motorista e o vereador Eliel Miranda. Os demais vereadores estão omissos. Até agora, não assinaram a investigação na saúde. Será porque não será o pai e a mãe dele que estão aqui dentro, esperando por sete horas o procedimento. Certo. Mas é o seguinte, até onde vai isso daí, vereador? Porque vocês chegam aqui... O vereador não resolve. Eu não resolvo. Mas eu vou ficar em casa à toa, vendo caos na minha cidade? Eu não vou fazer isso. Quem resolve isso aqui chama Sr. Previto Rafael Provezan. Quem resolve isso aqui chama a secretária Lucimeire Rocha. Infelizmente, o povo nem sabe quem eles são. Isso salva para o vereador. Eu não vou ficar em casa, vendo pessoas aguardando por oito horas. Eu não posso resolver. Mas não vou também, não vou ser omisso, a mediante a tudo que está acontecendo aqui. Aliás, até que tem excelentes profissionais aí, mas não depende só deles também, né? É preciso ver com que estrutura os funcionários estão trabalhando aqui dentro. Porque dinheiro tem. Foi aprovado recentemente um empréstimo de 15 milhões de reais, nem sabe para onde vai esse dinheiro, e as coisas estão acontecendo aí. É o carro, é a saúde. Está aí, o portal SB Notícia veio até aqui acompanhar os vereadores, né? Então, a gente está do lado de fora, mostrando. Ô, vereador Nilson Araújo, o que você tem para falar conosco também? Cláudio, na verdade, essa situação na rede pública de saúde é uma calamidade. Então, nós, como o vereador Felipe Corá disse, nós não podemos ser omissos a isso. Eu venho recebendo reclamações desde o Natal, uma intensificada reclamações, né? Não tirei férias. O vereador Nilson Araújo está aí atendendo a população via telefone, pessoalmente, com tanta gente que eu falei, só que, como nós dissemos, o vereador, ele foi eleito, nós fomos até a sua casa, a casa de cada um aqui de vocês, para pedir voto, não foi isso? Obrigado, obrigado. E quando o momento que eles mais precisam, nós temos que estar junto também. Não estamos fazendo demagogia e também não estamos fazendo aqui uma tempestade num copo d'água. São pessoas, são seres humanos que precisam que o dinheiro da saúde seja investido. Se os 15 milhões de reais que a Câmara Municipal aprovou, que não teve o voto desse vereador, se tivesse vindo para a saúde, para contratar mais médicos, para contratar, para comprar mais cirurgias, exames para o nosso povo barbaresta, pode ter certeza que nós iríamos aprovar. mas é inadmissível, inadmissível, nós estamos aqui nesse momento, eu, vereador Corá, mais a população. O vereador diz que nós não resolvemos, mas junto com vocês, com a população, nós resolvemos sim, porque é com vocês, é por vocês que nós estamos aqui. Porque eu poderia estar em casa agora, junto com o meu filho de 5 anos, junto com a minha esposa, trabalhei o dia inteiro, incansavelmente, tanto na rádio, como atuando, como vereador, e hoje nós estamos aqui para pedir para que isso aí ande, que o atendimento seja feito. E vocês podem entrar aí dentro, fiscalizar também? Existe essa autonomia para vocês? Existe autonomia até o momento da sala de espera. Nós não podemos, assim como qualquer cidadão, de repente entrar e numa... E nós estamos usando aqui, inclusive, as nossas redes sociais para mostrar... Não, tudo bem. É, vai tirar esse gol aí. Onix, né? O cara é ruim, não põe esse carro, é ruim, né? Está aí o Portal SB Notícias, está aqui ainda, né? Aguardando aí, tentar falar com os vereadores, ver o que vai ser decidido. Mas tem que entrar no Ministério Público também, né? Não é só ficar aqui na porta aqui, né? Falando. Mas é isso, pessoal. A saúde está precária em todo o país, toda a cidade, né? Mas que vale a pena aí a Prefeitura de Santa Bárbara poder fazer algo aí para a população, né? Eu acho que ninguém quer ser bombardeado por uma coisa dessa daí. Claro, ninguém entra para apanhar, né? E sim para mostrar serviço, prestar serviço para a população. E faço voto também que a Prefeitura aí, né? Tome essa iniciativa aí o mais rápido possível, né? E o Portal SB Notícias está sempre acompanhando e levando de forma coerente e mostrando a realidade. Realmente, tem muita gente aí e poucos médicos, né? O que será que pode ser feito para a melhoria disso daí? Mas eu vou tentar falar novamente aqui que eu acabei interrompendo até ao vereador que estava falando comigo, né? Mas eu estou do lado de fora, tá bom? Infelizmente... O vereador Nilson, faz a gentileza comigo, encerra aqui conosco aqui, vem cá e fala aí o que mais... Vocês pretendem entrar no Ministério Público ou não? Como que vai ser isso daí? Para ser mais ágil a situação? Até porque existe pediatra aqui para atender a população, as crianças também? Nós estamos entrando com uma ação, claro, junto à comissão. Inclusive, nós conversamos hoje, é a tarde, com a Comissão de Política Social da Câmara Municipal, porque é o seguinte, a Câmara Municipal, ela tem comissões, né? E a comissão que cuida da saúde é a Comissão de Política Social. Inclusive, nós já alertamos aí os vereadores que fazem parte dessa comissão, mas são três vereadores. Mas a Câmara, num todo, essa comissão representa a Câmara e o povo barbarensse. Através dessa comissão da Política Social, nós vamos tomar as providências cabíveis, viu? Pode contar conosco, pode ficar tranquilo, que o nosso trabalho não vai ser omisso. E, como eu disse, ninguém aqui está fazendo sensacionalismo, não, tá? Essas pessoas que estão aqui, respostas que a população quer saber que foram feitos aí os testes de Covid, né? Estou vendo aqui que tem pessoas com sintomas gripais. Tudo bem, tem pessoas que vêm de Americana, mas a obrigação do SUS é atender a rede pública, o Sistema Único de Saúde. Mas apesar também que a Americana sempre atendeu os barbarensse, que eu recordo muito bem, vice-versa, né? Mas isso não é desculpa, isso não é desculpa para dar um bom atendimento, um atendimento humanizado, olhar para as pessoas e vir conversar, passar as informações corretas aí para as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui, né? Eu não consigo estar na minha casa e vendo a população desse jeito sofrendo, viu? E vocês conseguem fazer uma reunião extraordinária com todos os vereadores em relação à saúde de Santa Bárbara? A gente tem articulações, a gente conversa, a gente tem lá, né? O contato de todos, né? Todos estão sabendo dessa situação aqui. Agora, viu? Tem que tirar o pé do chão e ir para a rua, né? Onde a população está necessitando. Perfeito, então. Mas, reforçando aí, quando vocês pretendem entrar no Ministério Público, em relação a isso daí, o mais rápido possível... vão tentar conversar com os demais vereadores também, porque são 19 vereadores, né? Vocês conseguem reunir essa semana, ter uma reunião extraordinária, o que pode ser feito, e sentar com o Executivo também para ver o que ele pode fazer de melhoria? Nós estamos aqui para ajudar, né? Para causar, não. Isso. Então, o que for preciso, um bom diálogo, claro que a gente vai conversar, seja com a secretária, com o prefeito, né? Mas nós não podemos deixar do jeito que está. Não podemos. E existe essa possibilidade do prefeito conversar com vocês essa semana, por mais... Aí é o prefeito que tem que responder, não sou eu, né? Aí é o prefeito que tem que responder. Eu estou fazendo a minha parte. Estou aqui, estou vendo o Estado, vou levar adiante. Nós cobramos também, mas é a resposta que cabe a ele e a Secretaria de Saúde. Tá aí, Cláudio. Beleza, então. Obrigado, Cláudio. Fica aqui, então, registro aqui pelo reporte Cláudio Mariano. Estou aqui para o lado de fora. Cláudio Mariano para Jornalismo da Brasil. Cláudio Mariano